Não existe um momento certo de você investir em determinado ativo, seja renda fixa ou renda variável. Obviamente que sempre vou querer puxar a sardinha pro lado da bolsa, né André? Não acredito que a bolsa assim tá muito barata. Eu acho que de forma bem simples aqui, o que você quis dizê-lo é, tem uma diversificação, né? O brasileiro ele investe, ele vai pra onde está rendendo mais. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. As pessoas geralmente chegam por último e querem sentar na janelinha. Geralmente quando você chega querendo sentar na janelinha, todos os assentos já estão tomados. Exato. Mas Lu, olhando a bolsa hoje, na sua opinião, você acha que a bolsa tá barata? E por quê? Se está barata ou se tá caro, na sua opinião? Aí tem que ter explicação. Acho que a gente tem que olhar números sempre, tem que olhar dados, né? Se você pega aí o PL da bolsa, ela tá extremamente descontada nos múltiplos atuais, né? Em relação à média dos últimos dez anos. Não tô com o número aqui, mas... Eu acho que é cinco. Cinco ou seis vezes. Eu acho que a média é 15. É, tirando o Petro e Vale, enfim. Então, assim, extremamente descontada. Mas, obviamente, à luz do que a gente vê daqui em diante, né? O que os investidores pensam, né? É difícil você pensar a longo prazo num cenário de taxa de juros a 13%. Então, é muito tentador você aproveitar a renda fixa, né? Então, é difícil você encontrar um investidor, por exemplo, que pense nas suas finanças em formas de caixinhas, né? Que é o famoso portfólio, né? Que o pessoal fala. Mas, facilitando a linguagem. A sua caixinha do curto e médio prazo tá sendo extremamente bem remunerada. Mas a sua caixinha do longo prazo, você não pode negligenciá-la. Você precisa continuar a manter os seus aportes. Principalmente agora, em que os preços estão extremamente descontados. Maio agora, inclusive, é um mês muito farto em distribuição de dividendos, né? Então, semana passada aí foi semana cheia de assembleias, empresas deliberando aí sobre distribuição de lucros. Então, maio é excelente momento pra pegar o dividendo, colocar, ao invés de colocar no bolso, colocar novamente na sua carteira, na sua carteira previdenciária, na sua carteira de longo prazo, né? Então, acho que não existe um momento certo de você investir em determinado ativo, seja renda fixa ou renda variável. Você tem que alocar de maneira a colocar os seus recursos nas caixinhas corretas, nos produtos corretos, de acordo com o seu objetivo. Obviamente que sempre vou querer puxar a sardinha pro lado da bolsa, né, André? Sim. Então, acredito que a bolsa, assim, tá muito barata. Mas tem que olhar o que tá comprando, né? Eu acho que de forma bem simples aqui, o que você quis dizer, Lu, é... Tem uma diversificação, né? E estipule um percentual pra cada classe de ativos que você quer, pra que você saiba o que você precisa comprar, né? Porque se não, a pessoa, ela fala, agora é hora de renda fixa. Ela concentra tudo em renda fixa. Exatamente. Mas ela não tem uma estratégia, ela não determinou percentuais pra carteira dela, né? E aí, ela fica cega. Poxa, ela já tá lotada de renda fixa. E as ações estão num momento barato agora. Ela poderia equilibrar um pouco, né? Então, eu acho que basicamente é isso que você... Quer dizer, tenha uma estratégia e diversifique o seu patrimônio conforme o seu perfil, né? É, você sabe que isso é um problema, não sei se do brasileiro ou do ser humano como um todo, mas o brasileiro, ele investe, ele vai pra onde está rendendo mais. Exato. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, né? Apesar de nós só termos o passado pra poder se inspirar no que vai acontecer no futuro, tentar prever alguma coisa, mas não é uma garantia que isso vai se repetir. E via de regra, as pessoas geralmente chegam por último e querem sentar na janelinha. Geralmente, quando você chega querendo sentar na janelinha, já todos os assentos já estão tomados. Exato. Quer dizer, você chegou tarde demais. Então, é preciso ter também, cultuar esse pensamento meio que anticíclico. Caramba, você tá todo mundo querendo a renda fixa? Será que você não tem boas oportunidades no que a manada tá fazendo? Exatamente. No contrário do que a manada tá fazendo, que é a renda variável? Certamente. Certamente. Mas, de novo, você não vai fazer isso com seus recursos de curto prazo, com uma reserva de emergência, por exemplo. Porque daí você incorre num erro básico, que é você ter que vender, se desfazer de um ativo de renda variável, por necessidade. Exato. Né? Então, esse é um erro que você tem que evitar ao máximo, né? Tem que mitigar ao máximo. E a maneira mais correta de você fazer isso é você dividir aí nas caixinhas, né? Estabelecer os percentuais aí que te deixam mais confortáveis. Exatamente. Agora, uma pergunta que todo mundo vai querer fazer pra você, Lu. Vocês estão aproveitando pra ir às compras nesse momento? Vocês já fizeram todas as compras? O que que vocês estão fazendo? A gente tá sempre em compras. Estamos sempre comprados, né? A diferença é em que velocidade você faz isso com o seu caixa, em que intensidade você faz isso, né? Esse ano foram anos de excelentes compras, excelentes compras, não digo assim que... O jacaré tá solto aí. O jacaré tá de boca aberta doidado. Nessas últimas duas semanas aí a bolsa deu uma recuperadinha, né? Acabei não fazendo nada, tem uns períodos de silêncio também aí por conta de balanços, né? Então, nessas duas últimas semanas não fiz nada. Mas quando eu tive a oportunidade no mês passado, início de abril, ali, março, comprei bastante. Compramos bastante esse ano. Barça tá indo de... As mesmas coisas de sempre. Cozã, Vibra, Aurim também foi um papel que ele acabou montando posição, né? Falando dele. E eu fui bastante de Clabin, Santander... Unipar? Unipar, tô impedida de negociar faz um tempo já. É público, inclusive, né? A Unipar tá há algum tempo envolvida em possíveis negociações com a Braskem, né? Então, devo ficar ainda um longo período impedida de negociar e falar sobre o ativo até que esse embrólio se resolva, né? Então, não tô podendo negociar, infelizmente. Nenhuma das duas, nem Braskem, nem Unipar. Mas, quando posso, sempre fui de Santander e de Clabin. Acho que hoje são as minhas duas maiores metas na carteira. E falando sobre a Unipar, Lu, pegando o gancho que a Carol te fez, a pergunta. É, recentemente a gente viu que ela teve uma queda significativa aí nos últimos meses, vamos falar assim, nas últimas semanas, pelo menos. Eu sei que o papel vai, vamos falar do código Unip6. Chegou a passar de 100 reais, hoje deve estar negociando ali em torno de 68, 70 reais. Essa negociação que você tá comentando que é até pública com a Braskem, tem a ver com essa queda? Porque o mercado tá ainda preocupado ou não? Não. Isso, por enquanto, pra mercado, é um negócio que é público, mas assim, ninguém sabe o que tá rolando. Então, não acredito que seja isso. O Unipar, a gente tem que lembrar que é uma empresa de commodities, então, boa parte do seu resultado tá atrelado ao preço da soda e do cloro. A gente veio de um super ciclo aí nesses últimos dois anos, então, 21, 22 foi extremamente benéfico pro mercado, né? Você teve também uma questão de oferta muito forte lá fora, quer dizer, algumas fábricas tiveram que parar por conta das crises climáticas que a gente teve na Europa e nos Estados Unidos. Então, quando você aumenta a demanda e diminui a oferta, obviamente o preço explode. E o que a gente tá vendo hoje é o contrário, né? Quer dizer, a oferta voltando aí pro mercado, a tendência é que esse ciclo que era de alta, uma hora isso cai, né? Isso tá acontecendo não só com a soda e com cloro, mas com todas as empresas de commodities. Então, se você pegar Vale, Petro, até outras menos polêmicas como essa, Gerdau, sei lá, uma CSN, você vai ver que sempre vai ter uma correlação com o preço das commodities, né? Então, é o que eu acredito que esteja acontecendo com o Unipar, né? O único motivo que eu vejo hoje... E o valuation, você acredita que tá atrativo? Se a gente olhar pelos indicadores, eu dei uma olhada faz, acho que semana passada, eu dei uma olhada, tava com pele atrativo, né? Tava com, enfim, pagando bons dividendos. Você pode comentar ou também tá impedida de... Não, eu sou administradora, né? Eu não posso fazer juízo de valor sobre o ativo, mas o que eu posso dizer é que eu acho que a empresa tem números muito saudáveis. Se tá caro ou tá barato, cabe ao investidor avaliar. Mas a empresa tem números hoje muito saudáveis, né? Então, elas são dívida-ebit, menos de um, quer dizer... É, tá muito atrativo. Não tem dívida, é.